Fala galera, beleza? Vídeo novo se iniciando, tamo aí com mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje, como vocês já viram no título Eu vou tá fazendo uma janta romântica pra minha namorada, pra minha esposa Eu já ia fazer a janta, mas então resolvi fazer uma jantinha mais elaborada Ela saiu pra caminhar com a vizinha, que ela se caminha toda noite Então, eu que vou tá comando a cozinha Então vai acompanhando aí, já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo Comenta aí ideias de vídeo pra mim tá fazendo Comenta trollagem, que também eu tô começando a querer fazer trollagem com ela Comenta aí muito, interage comigo Compartilha esse vídeo pra um amigo, pra ajudar o canal a crescer Então, vai acompanhando aí o vídeo, que esse vídeo vai ficar top Galera, eu já deixei a água fervendo aqui enquanto eu tava falando com vocês Então só vou, já tá até fervendo Eu vou jogar o macarrão aqui E essa janta vai ser romântica, porque eu não sei cozinhar Então eu vou tá dando meu melhor aqui Eu sempre vejo vídeo Já fiz vídeos de receita, mas é tudo na zoeira Então essa vai ser uma janta mais séria Então vai ser mais difícil Já joguei o sal, não sei se eu joguei a quantidade certa, mas eu acredito que sim Se ela pega eu mexendo com essa colher aqui na panela Ela não mata Tem que ser de peças de, sei lá De silicone, eu acho Nossa, faz meio que meio Então eu vou deixar o macarrão cozinhando Vou cortar umas batatas Vou fazer macarrão com requeijão e queijo Com batata palha E vou fazer uma batatinha frita também Então eu vou picar as batatas agora Enquanto o macarrão vai cozinhando Se vocês querem que eu traga mais umas receitas Na zoeira, porque daí eu não sei cozinhar Posso tá fazendo pra vocês, então comenta aí Ideias de receita pra mim tá fazendo também Eu vou dar um jeito de fazer Por mais que na hora de comer fique ruim Mas vou fazer Eu vou dar uma organizada aqui Vou picar As batatas já tá descascadas Só vou picar Aí a mulherada que tá assistindo esse vídeo aí Manda esse vídeo aí pro teu marido Teu namorado Se ele não cozinha pra ti Manda esse vídeo pra ele E eu que não sei cozinhar, tô cozinhando Então Acho que tô fazendo batata pra caramba também Mas eu que sou eu Que não sei cozinhar Tô cozinhando Então eles que também não sabem Vão poder tá cozinhando Pega no YouTube Aprende tudo lá Ou até vocês dão umas dicas pra ele, né Pra ele estar fazendo Eu perguntei algumas dicas Mas no caso perguntei só pra fazer a janta Não que eu ia fazer a surpresa, né Talvez esteja ficando um pouco grande Não sei Grossa eu acho Pra fritar é ruim, né Comenta aí se vocês sabem cozinhar também Eu não sei Sou bem Bem direto Não sei cozinhar nada Só miojo Miojo eu sei Também pra fazer o meu miojo Quem bate o meu miojo Eu não conheço A cozinha tem que ser bom em alguma coisa Eu sou bom no miojo Claro, vocês sabem que não pode botar Batata com água no No óleo, né Já vou até ligar o óleo aqui Deixar esquentando Então o que que É uma dica pra vocês Pega o trigo Joga um pouquinho Na batata Aí mexe bastante Se não Joga o trigo em cima da batata A batata vai ficar tipo a milanesa E não vai Não é pra estourar Pelo menos pelo que eu vi, né Então É uma dica minha aí Na hora de fritar a batata Joga um pouquinho de farinha De trigo Mistura bem Vai ficar top E ela fica gostosinha Fica na aparência Ela fica meio que Parece que queima um pouquinho a farinha Mas não Fica bem gostoso Fica top Galera, macarrão Macarrão já tá Cozido Vou botar escorrer agora E vou fazer o tempero Vocês estão vendo isso aqui, né Isso aqui é mais Escomadeira Escomadeira Porque eu não pensei nisso Antes de Botar o óleo a esquentar Já tá quase quente Eu não vou trocar a panela Vai sem escumadeira Eu vou pegar com isso aqui mesmo Pra tirar e botar Vai dar bom Não sei Mas eu vou fazer com isso Mas não Mais ausência que estiver, tá Bota numa Primeiro Maridos Homens Antes de for fritar Dá uma olhada Se a escumadeira Cabe na panela Galera, já botei Algumas batatinhas fritas ali Vou ter que descascar Uma cebola Meia cebola Essa é pequena Eu acho que eu vou botar inteira Uns três dentinhos de alho Porque esse é pequeno Só que eu vou pegar Minha proteção Pros olhos Que eu choro muito Agora eu tô protegido Pra Pra cortar isso aqui Eu choro muito Pra picar isso aqui Então Pra Não dar ruim Pra eu não ficar chorando Até o final Eu me protejo Eu sempre quando Vou ajudar Que eu Tenho que cortar isso Eu tenho que botar Às vezes Ainda chove com o óculos Eu não lembro como é que corta É assim Eu tenho quase certeza Que eu piquei Ao contrário Mas É assim mesmo Aqui ó Eu vejo aqueles Grandes Chefes fazerem assim Eles também não sabem cortar Por isso que eles fazem isso Aí tu bota na panela Pra fritar Tá no fogo baixo Botei o pico aqui Esse aqui vai dar uma caixinha na mão Pico um Acho que eu devia ter ficado Tudo primeiro Faça o teu óculos Não sei como É emocionante Tá Eu não lembro qual é a outra coisa Que eu tive que fazer Agora Pega isso aqui Eu acho que é Jogo dentro da panela Misturo bem Nossa A cebola Fica tudo inteira Aí põe o requeijão Tira o gosto da cebola A chave é isso aqui Ketchup Nada de massa de tomate É ketchup Pode jogar só um pouquinho Dentro Coração Eu vou também pegar a reação dela Quando ela chegar Então vai acompanhando aí Que esse vídeo ainda não acabou Tá ficando assim Botei ali os negocinho Pra botar As comidas Aqui os pratos Ainda vou fazer um suquinho Saquinho mesmo Que coisa mais romântica Que isso Botei umas velinhas Aqui de coração Só pra fazer um grau Ó galera Agora já tá tudo pronto Ela já deve tá quase chegando Foi um negocinho simples Fiz uma batatinha Um empanado Macarrãozinho com requeijão Batata palha Botei umas velinhas aqui Suquinho Ficou legalzinho Negócio simples Mas ela já deve tá chegando Então eu vou Vou ficar preparado aqui Pra quando ela chegar Eu gravar Galera ó Apaguei a luz aqui Ela já deve tá chegando Que eu ouvi o barulho Dos cachorros Então ela já deve tá quase chegando Então eu vou me posicionar aqui Pra pegar a reação dela Não acredito Que que tu achou Nossa Eu gostei Imagina Que lindo Não A pessoa vai caminhar E chega na caminhada Tem comida feita Pouco bom Então Foi Coisinha simples Mas Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Fiz uma surpresa aqui Pra Letícia Então comenta aí Embaixo Ideias de vídeo Pra mim tá fazendo com ela Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau, tchau.